Boa tarde, com esse solo hoje dá pra gente ter mais ânimo, vontade, que eu não sei se é o abraço que cura ou se é a vontade de se ver, mas que é muito bom. Tem muitas que não tem liberdade de poder sair quando quer, mas isso a gente conquista. Tchau, tchau.